Música Seu Manuel tem orelhas de papel Seu Joaquim tem a cabeça de pudim Dona Dedé tem boca de sacaré Dona Maria tem nariz de melancia O Seu João tem cabeça de melão Seu Amaral tem uma cara de pau Quá, 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 que gozado é, não lembra mal A rima brincadeira é Vem, 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 vem brincar também de rimar Como o nome que a pessoa tem Música O Ramael tem a cara de pastel O Adriano tem a cabeça de pânico A Carinha tem cheiro de gasolina A Teresinha tem um bico de galinha O Luiz tem nariz de sapariz O Nivaldão tem um ronco de avião Quá, 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 que gozado é, não lembra mal O Ramael tem uma brincadeira é, não lembra mal Vem, 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 vem brincar também de rimar Como o nome que a pessoa tem A Toroteia tem a cara de geléia A Tatiana tem cabeça de banana A Vanessa tem a cara de travessa O Ari tem uma cara de sangue O Seu Romão tem nariz de fermentão E a Carolina tem a cara de buzina Quá, 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 que gozado é, não lembra mal A rima brincadeira é Vem, 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 vem brincar também de rimar Como o nome que a pessoa tem O Benidito tem orelhas de caprita Atrás de ela tem cabeça de panela O André tem um bapho de chulé A Isabel tem a cabeça de papel A Toelha tem cara de apagacipo E o Bobão não me faz a rima não Quá, 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 que gozado é, não lembra mal A rima brincadeira é Vem, 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 vem brincar também de rimar Como o nome que a pessoa tem Quá, 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 que gozado é, não lembra mal A rima brincadeira é Vem, 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 vem brincar também de rimar Como o nome que a pessoa tem Quá, 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 que gozado é, não lembra mal A rima brincadeira é Bem, 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 bem brincado Bem, 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 bem